A gente começa o MG Record desta quarta direto com as informações do nível do Rio Doce em Governador Valadares. Por isso, vamos conversar ao vivo com o nosso colega, o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a gente pelo MG Record. Olha só, o Rio Doce está baixando lenta e gradativamente. A medição feita há seis horas pelo SAI apontou que o nível do Rio era de três metros e nove centímetros. Três metros e nove centímetros, mas a qualquer momento pode, agora a gente acabou de, nós acabamos de receber uma informação aqui que o nível do Rio agora está em três metros e oito centímetros. Esta atualização saiu agora, neste exato momento, três metros e oito centímetros. Então, a defesa civil de Governador Valadares, Saulo, orienta que mesmo com o volume do Rio baixando lentamente, a população não deve baixar a guarda, ou seja, manter todos os cuidados preventivos, de segurança, e em qualquer emergência, acionar a defesa civil pelo número 199 e também o corpo de bombeiros 193. A defesa civil também orienta que toda a população acompanhe os canais oficiais da Prefeitura e, lógico, a imprensa também tem divulgado a situação do nível do Rio Doce. E se as pessoas também quiserem acompanhar em tempo real o volume do Rio, é só acessar o site Sae, Sae, Governador Valadares, entrar no site do Sae de Governador Valadares, clicar no primeiro tópico que já vai aparecer a medição do Rio Doce. Então, aqui, de acordo com o site Clima Tempo, para essa noite ainda há possibilidade de chuvas em Governador Valadares. E a previsão do tempo para a cidade nesta quinta-feira é que pode chover durante a tarde e a noite. Então, só reforçando, a última atualização é que o nível do Rio está em três metros e oito centímetros. Saulo. Só uma curiosidade, ontem, exatamente nesta hora, estava 3h31, agora 3h08, ou seja, em 24 horas o leito baixou 23 centímetros.